Ele é rei, antes de tudo porque ele é o filho unigênito do Pai. A igreja, instituição divina, nascida do costado de Nosso Senhor Jesus Cristo, atravessado pela lança de Longinus, esta igreja é santa, santíssima, é divina, e tudo nela é feito com sabedoria, com peso, conta e medida, e nós tivemos esta abertura de quaresma e já os primeiros passos, mesmo na semana passada, na quarta-feira de cinza, depois quinta, sexta, sábado, próprio domingo, a segunda, a terça, a quarta, quinta-feira, a igreja tempera tudo o que dizia, a respeito a isso, a minha consciência, a recriminação do pecado, aos desequilíbrios todos que produz na alma o pecado, o quanto o pecado original trouxe consequências péssimas, funestas para a humanidade, etc. E o quanto é preciso o homem praticar a virtude, e pelo contrário, o quanto o homem não pratica a virtude, etc. E quando nós já nos encontrávamos cheios de temor, de toda a nossa debilidade, de todo o nosso desvario, por causa de todas as paixões desordenadas e tudo mais, vem uma pausa. Na quinta-feira ontem, a liturgia nos falava do poder da oração. O quanto a oração tem diante de Deus a capacidade de torná-lo obediente em relação a nós. Ele, Deus, manifestava na liturgia de ontem um desejo de obedecer. E assim nos ensinava a maravilha da obediência. Mas ele mostrava que a obediência traz alegria, que quem obedece está numa situação de felicidade. E ele mesmo quis praticar, quis manifestar esta virtude que existe nele de uma maneira extraordinária, porque o filho unigênito, para poder praticar esta virtude, se encarna. Mas ao encarnar-se, ele declara que o Pai é obediente a nós. Porque basta que nós peçamos com fé, com insistência, que nós obtemos tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele, Deus, empenha a Sua Palavra e se propõe a obedecer os nossos pedidos. E nós ficamos pasmos, porque viemos com a ideia de que para nós não existe solução nenhuma até a quinta-feira. E ontem, Ele abre para nós este caminho, este dia, de possibilidade de movê-lo de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos pedidos. E Ele se dispõe a nos obedecer. Nós terminamos a liturgia de ontem dizendo, bom, isto é o máximo, isto é o máximo. Porque, que mais além disso? E entretanto, entretanto, a liturgia de hoje abre mais ainda este caminho que já era largo, este caminho que já era confortável, este caminho que já era cheio de esperanças, cheio de promessas, a liturgia de hoje ainda aprofunda essas promessas, aprofunda essas esperanças. E nos diz que Deus não se importa com o passado. Os versículos que vão de 1 a 20, dentro deste capítulo 18, os versículos que vão de 1 a 20, que não constam na liturgia de hoje, trazem esta maravilha de que Deus não se importa com o passado, Deus se esquece completamente do passado. O que importa a Ele é a conduta presente e quais são os planos para o futuro. Mas se isso não bastasse, a liturgia vai recolher o que há de mais ousado ainda do que o que se encontra nesses versículos 20, 20 versículos anteriores. E começa com o versículo 21, deste capítulo 18, de Ezequiel, perdão, de Ezequiel, e diz, Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, e guardar todas as minhas leis, e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Este viverá não diz respeito à vida humana, porque tal seria, porque o ímpio está vivo, viverá, está vivo. Viverá significa que ele não vai morrer, também não pode ser, porque todos nós morremos, e morrerá o ímpio, morrerá o justo, todos morrem. Não se trata da vida humana, se trata de uma vida muito mais importante do que a vida humana, se trata da vida divina, ele terá a vida divina, uma vez que ele se arrepende de todos os seus pecados, e guarde as leis, e praticar o direito e a justiça, ele recebe a vida divina. Essa é a promessa que Deus faça ao ímpio. Então, nós que ontem tínhamos um poder de oração, e, portanto, uma impetração absoluta, matéria de ser atendida ou não, ela é atendida, desde que nós preenchamos as condições, ela é atendida. Agora, mais ainda, mais ainda, nos pecados, desde que haja reconhecimento, arrependimento, emenda, são perdoados. São perdoados. E, mas, se isto só não bastasse nesse versículo 21, nós vamos encontrar uma outra afirmação no 22, nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Portanto, Deus esquece. Uma vez que haja reconhecimento, arrependimento, e emenda, ele se esquece. Ele não lembra mais. Não vai mais tratar desse pecado. Acabou. Viverá por causa da justiça que praticou. Quer dizer, ele esquece completamente todos os pecados. E, ainda que tenha sido uma conversão de reconhecimento de seus pecados, de pedido de perdão de seus pecados, e de emenda, no último dia de sua vida, olha que ele andou mal a vida inteira, mas no último dia de vida, ele tem este reconhecimento, este arrependimento, e esta emenda, desse último dia, toda a vida passada ficou esquecida. E ele vai ser julgado, vai ser considerado, apenas por aquele dia, aquelas 24 horas que ele praticou a justiça. aquelas 24 horas que ele praticou o bem. É o que Deus diz aqui. Ele diz aqui. E, isso nos deixa paz. Não, isso tem interpretações, é para se ver bem, porque acontece que, nós queremos atribuir a Deus, a justiça que nós praticamos, que é uma justiça, muitas vezes, farisaica, como nos diz o Evangelho. E, então, ele no versículo 23, vai ainda tornar mais claro, porque ele vai perguntar, será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Quer dizer, será que eu tenho prazer em condenar? Será que eu quero condenar? Será que eu criei para condenar? Oráculo do Senhor Deus, me interrompe Ezequiel. Como que dizendo, o que eu estou, estou dizendo aqui, não são palavras minhas, não são ideias minhas, isto eu recebi de Deus, Deus diz isto assim. E, continua, não desejo antes, que mude de conduta e viva. Quer dizer, não é esse o desejo que Deus tem, da conversão. Mas, agora vem, o outro lado da moeda. Todas as moedas, tem duas faces, tem dois lados. Um é cara, outro é coroa. Vimos, a cara, agora vejamos a coroa. Se o justo se desviar de sua justiça, e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis, feitas pelo ímpio, poderá fazer isto viver. Quer dizer, isso traz, a vida sobrenatural, isso traz, a vida divina, abandonar as vias da virtude, abraçar as vias do pecado, faz com que a pessoa continue, com a graça divina na sua alma. Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Inuito real, você significa que o primeiro vale a conversa divina. O primeiro vale é que o primeiro paz da vida. Obrigado.